A MENGALAÇA A MENGALAÇA É meu imbalço este fado Um destino que não se amarra Mas que seis negados Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemido Uma guitarra a cantar Que se lago perdido Com vontade de chorar Oh, gente da minha terra A dor que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós Que eu recebi E pareceria ternura Se eu me deixava assim Mamã Ter a maior amargura Menos triste O meu cantar Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza que trago Foi de vós Que eu recebi Que eu recebi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL